E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo do meu jogo aqui, do Mount & Blade Warband com no modo Sands of Faith, aí da última vez vocês se lembram que eu tomei Damasco só que aí no final teve um revés muito grande, os muçulmanos juntaram de novo, retomaram a cidade me alcançaram, eu tive que sacrificar mais de 30 pra eu conseguir fugir, né? porque aí ia ser derrota na certa, eu tinha 600 contra mim e agora... eles continuaram me alcançando dessa vez tem 158 na minha cola, eu só tenho 93 pra defender não é impossível vencer, mas... tá complicado tá complicado, fora que eu não tô com a vida completa porque eu enfrentei uns caras lá no... na vila, quando eu achei que Damasco estava seguro e Damasco não está mais seguro é um problema, nem sei quanto de cavalaria eu perdi ah, que bom, só tenho cavalaria, isso é bom peraí, 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 peraí infantaria fica aqui, segura segura o que resta de vocês essa vez não tem ninguém pra me ajudar essa vez não tem ninguém pra me ajudar vixi, infantaria é quase nula quase nula cara, que... que merda se eu tiver que reiniciar resetar tudo e me refazer outra vez sei lá, sei lá se eu vou seguir com essa série por muito tempo nem audiência satisfatória está dando mais não sei, talvez esse seja o derradeiro mesmo vamos lá a cavalaria vai pisotear a gente se a gente não seguir em frente vamos lá, vamos lá não, calma, 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 calma vamos ser cauteloso afinal eles têm mais da metade mais da metade da metade ainda bem que eu tenho um monte de cavalo e cavalo bom entrou quantos do meu lado? entrou 63 eu ainda tenho mais reforço aí pra chegar eu vou esperar eu vou esperar olha, eu tenho arqueiro deixa eu selecionar a cavalaria pra não dar merda vem cá cara, mas eu não acredito numa coisa dessa os caras ainda me alcançam não adiantou nada o pathfinding que eu investi não adiantou nada que bosta depois de uma batalha magistral no último vídeo contra aquele cara que a gente derrotou esses caras parecem que surgem da areia do deserto é uma coisa incrível e horrível ao mesmo tempo é eu vou tentar vamos tentar divergir não não é a palavra divergir tirar a atenção deles da infantaria vamos pra minha cavalaria rápida atrás de mim com os templários rápidos atrás de mim vem, vem, vem sai, sai da infantaria vem pra cima da gente isso separa vamos pelo menos atrair um pouco pra cima da cavalaria aqui que eu que eu acho que vai dar certo isso isso circula, circula circula, circulando circulando isso, isso circulando aí, olha os cavalos ali achei que eles tivessem vindo pra cima circula 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 aí isso derrubamos um ó já é uma já é uma boa ali, ali ali, olha os cavalos ali vem 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 aqui eles vão tentar vamos lá vamos lá isso boa cavalo em cima de cavalo vamos vem vem aqui comigo 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 não deixa a infantaria pegar a cavalaria não vem comigo aqui ó vem me seguindo vamos lá me segue ai meu Deus me segue me segue aqui ó pra cima pra cima boa 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 aqui eu sei que a infantaria vai rodar eu sei se eu for ganhar essa batalha é no galope vamos lá me segue me segue não pode me seguir não eu não mandei eu não mandei parar vem cá vai ser um massacre pro lado deles eu já tô vendo tudo eu já tô vendo tudo aí ali boa já 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 vamos vamos sai daqui pra cá ué eu juro que eu confundi aqueles arbustos com aquilo eu tô mal mesmo nossa o cara defende ainda a pancada que bosta apesar que eu tenho cavalo pra caramba ainda opa 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 não é não é não é não é legal aqui aqui pra cá pra cá pra cá isso 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 comigo comigo afasta afasta que se a gente pegar ele juntos a gente não ganha não ganha mesmo vem aqui pro meu lado pro lado desses dois desses dois desse um bom 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 deixa eu ver os inimigos já nossa despediram bem mais que a gente aí calma 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 vamos lá ó aqui ó junta nesses cavalos aqui pega 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 os cavalos pega os cavalos tira tira a força de galope força de galope gostei tirou tirou a força de galope sai sai vem 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 o perigo é quando a infantaria junta tudo a gente tem que espalhar ela tem que espalhar vamos lá agora já perderam 50 faltam só mais cento e poucos só mais cento e poucos mas se continuar nesse ritmo talvez nós vençamos talvez calma 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 se eu tivesse alguém pra dar uma distraída eu não tenho eu perdi todo mundo mas a gente vai tentando vamos lá aqui isso passa por cima passa por cima isso passa por cima chegaram mais inimigos chegaram mais inimigos tudo bem ó chegaram mais meus também ó infantaria chegou ih infantaria chegou pra atacar ótimo o cavalo continua continua atacando aqui ó muito bom entrou mais reforço mil assim como entrou deles né derruba esse cara derruba esse cara derruba esse desgraçado ih mas a fantaria deles me seguiu vamo lá vamo lá vamo lá acaba com eles não me atrapalha 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 calma derruba ele derruba ele isso boa 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 muito bom ali ó não aquele lá é meu eu nem sei de quem que era aquele cavalo só sei de uma coisa batemos nele vai lá peraí infantaria infantaria ordem ordem junta aqui junta aqui ordem de maneira ordenada de maneira ordenada calma que eu ainda tenho bastante cavalo eu ainda tenho bastante cavalo dá pra derrotar esses caras dá pra derrotar eu perdi quantos 17 definitivamente nossa tá sendo uma tragédia pra eu me refazer agora vai ser shield wall forma shield wall e depois ataca ataca a divisão deles vamos lá a gente já ganha um número menor assim várias vezes não números tão menores mas ganhamos ali ali vamos lá eles estão atacando me segue ali vem pra cima pra cima limpa limpa eles isso 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 toma pra essa pancada aí toma vai 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 sai 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 eita boa 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 saindo saindo do meu cavalo morre puta de baril vamos conseguimos já era charge charge agora ufa tá dando certo deu certo meu reforço chegou em hora oportuna bom 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 falta só aqueles ali vamos dar carga pra cima deles com tudo aproveita a vantagem e vambora vai ataque nossa cara tá complicado aqui mesmo mas deu certo deu certo olha eles estão espalhados junto vem pra cima aproveita quando eles estão espalhados funciona vamos lá bosta vem ganhamos consegui ganhar falei não era impossível perdi bastante ganhamos legal tá aí Remy foi uma pedra no sapato de vocês e que pedra pedra imensa e eu tenho que ver se agora eu consigo fugir pra draco né porque não é possível e outra coisa o resgate daqueles nobres alguém tem que pedir ah você você deve ser o último era o último ganhamos ganhamos conseguimos enfraquecemos-nos muito mas ganhamos nossa eu perdi 70 só tenho 20 e pouco agora talvez nem isso ó o ruim é que os emirs sempre escapam é incrível aí beleza captura o horseman captura captura os arqueiros captura o caravan guard acho que vai dar pra capturar tudo né menos o footman infantry captura milícia ou footman qual que parece ser mais forte a captura 3 milícia e 2 footman pronto não sei já faz os não faz não não sei se eu vou ganhar nossa olha quanto olha quanto deixa eu ver esse é champion esse não é turk horse vixi meus compenas vão fazer a festa aqui era muita coisa mas beleza coleta tudo acho que agora posso ir pra draton tranquilo vai não 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 me foge não 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 me segue não me segue ó ai meu deus entra em draton entra em draton vai lá remi entra em draton entra ótimo ótimo tô de boa consegui tem ransom broker fala que tem tudo que eu não precisava é de um bíbado raiva bom é não temos ransom broker aqui dentro vamos ver o mercado o mercado pelo menos tá tranquilo olha tem uma espada aqui de 28 20 não é uma espada boa podemos vender vende isso aqui também agora é recuperar né agora é recuperar uma pena uma pena que isso aconteceu tive que fugir não teve jeito porque se ficasse vocês já sabem o que ia acontecer né mais um tempão pra me refazer pelo menos eu tenho 70 agora 70 dos bons não é 70 qualquer bastante gente pra se recuperar uma boa porção do que eu tinha vai continuar então digamos que foi um enfim foi um atraso temporário na tentativa de defender damasco o problema se a gente vai conseguir tomar damasco agora né ou se vai o território contestado vai ficar meio a meio né porque tinha bênis tinha damasco acabou ficando sem sem bênis sem damasco enfim vamos lá eu vou seguir peraí ó um gigante e cinco tal recruta alguns cavaleiros nenhum cavaleiro cara olha o que eu acabei de fazer com os muçulmanos nenhum cavaleiro nenhum nenhumzinho beleza vamos dar os upgrades nas tropas que tem que dar os upgrades ó infantry principalmente talvez uns três crossbowmen dois crossbowmen só que eu devo ter perdido um pouco porque os arqueiros não fazem muita parte da minha tática né vocês sabem disso fazia até mais no outro mode lá no esqueci o nome daquele mode gente o gecocujo aqui já não faz tanto ó quinze de inteligência vamos dar um up na inteligência do remi aqui deixa quinze eu vou colocar mais um na persuasão é meio persuasão é baixa né ou então eu coloco mais um no wound treatment não no surgery no surgery que vai ajudar em algumas coisas e eu acho que eu vou colocar mais um também no meu iron flash pra eu ter mais vida apesar que o path finding eu vou não vou socar no path finding isso aqui pra aumentar a minha velocidade no mapa na hora de eu fugir desses caras se caso precisar ou na hora de alcançar alguém é mais fácil é mais fácil boa boa entre em adratum de novo ah não peraí faltam algumas coisas hoje esquece eu não vou lutar mais esquece esquece que eu vou só me me recuperar aqui tem coisa pra vender vixe tem muita coisa pra vender só que eu não vou poder vender vou sim tem um mercador disponível vou ir pra território amigável vou pra Jerusalém vou pra algum lugar e vou ficar por lá tá o bom é que eu ganho um monte de dá pra eu me refazer financeiramente se refeito financeiramente eu sou refeito militarmente também então adratum vem aqui vamos vender tudo isso aqui vende 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 tudo mesmo ó 1500 o mercador tem 1554 já não dá mais isso remir respira espera espera aqui por algum tempo espera aqui por algum tempo refaz se refaz pelo menos até amanhã de manhã se refaz ó midnight late night dawn early morning legal eu tenho 74 de 157 mas quantos estão realmente disponíveis 51 acho que já é pelo menos um pouco seguro pra eu viajar com 51 desde que eu vá pra território amigável tipo Jerusalém tal vamos tentar vir pra Azarca o que? ah tá o cara fugiu do duelo falou aqui que tinha um jovem nobre espalhando rumores sobre a minha mãe o Remy não vai permitir isso de forma nenhuma vem aqui pra Azarca isso 13 templários ótimo vamos refazer e voluntários em Amã minha vila se eu não puder contar com a minha vila eu vou contar com quem? vamos lá Assault Assault não já vem vem pra Amã depois a gente vende em outro lugar vamos lá Recruit volunteers 14 templários ótimo bom muito bom agora eu preciso refazer minhas riquezas em Jerusalém vamos pra lá já tô com 83 disponível de 101 já é uma força pra bandido não mexer comigo mas senhores muçulmanos sim e esses aí não vão pensar duas vezes então eu tenho que me refazer em Jerusalém aí Damasco tá cercada que sejam os templários que sejam os templários não façam meu esforço em defender a cidade ter sido em vão que não seja o reino de Jerusalém bom que seja né mas preferível os templários porque você já sabe né porque as vilas ficam pra gente dá pra recrutar lá vamos lá isso o mercador de Jerusalém o mercador de Jerusalém é rico dá pra eu vender é rico sim né dentro dos seus limites mas dá pra eu vender bastante coisa pra ele olha só legal legal não dá pra eu dar um Recruit Knights mas dá pra eu ver se tem um Rason Broker na taverna deixa eu ver Wander Nash Gautier Catherine Mercenary Guard nenhum Rason Broker eles fugiram vocês debandaram dessa região oh gente eu preciso vender prisioneiro preciso vender prisioneiro ó vamos lá Aldrich termina de passar o que você tem termina de passar o que você tem e depois eu vou pegar dos outros compenas porque eu sei que dessa vez eles pegaram espólios eu sei eu sei que a Chrissa tá com espólios também ó como ela tá com espólios vixi até o Jason pegou espólios dessa vez legal never mind never mind realiza as vendas vamos ver quanto que eu vou ficar mais ou menos depois da venda dos equipamentos ó ó não esse só tem 399 tá devolve 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 ó o Horse Merchant também é rico é em Jerusalém fazia tempo que eu não passava aqui e agora que os mercadores estão vendo a força que o Remy teve e força mesmo o que eu tô vendendo aqui é força porque ó as batalhas que ele enfrentou tudo bem que eu tive que correr de uma mas as outras foram todas bem fortes né podemos dizer assim bem emocionantes e ele merece um pouco esse descanso agora né merece mesmo porque meu ó ele já tá com 36k vixi Remy tá tá rico aí é legal a Krista já pegou tudo vamos ver o Jason o que o Jason tem vai lá Jason deixa eu ver seu equipamento os itens do seu inventário não tem muito não Jason não tem quase nada mas já tem alguma coisa vamos ver se o mercador de Jerusalém deve aguentar comprar o resto o horse não o horse eu já vendi o goods merchant isso ele não vai comprar tudo né mas compra alguma coisa porque ele tem 1919 é tal dá dá pra comprar tudo sim e dá e sobra dá e sobra já vou até completar a venda aqui comprar umas comidas e vou embora isso aí ó 37k nossa Remy conseguiu uma estrutura em espólios aqui bastante dá pra ele financiar o exército dele por um bom tempo um bom tempo né Jerusalém obrigado Jerusalém isso ó 253 agora eu tenho coisas ó vamos comprar grão vamos comprar queijo vamos comprar o que mais repolho peixe e pão pronto eu ainda tenho que pagar 153 pedras mas beleza tudo certo Remy saiu daqui sai daqui sai de Jerusalém vamos pra Jaffa ver se a gente acha algum ransom broker em Jaffa e já recrutar nas vilas templárias de novo pra voltar a ter o meu número máximo que agora é de 157 pelo que eu estou vendo aqui depois eu vou começar a upar a carisma dele já quero voltar o mais rápido possível pra Damasco pra continuar ajudando afinal esse território eu não vou descansar enquanto ele não estiver seguro Bênis parece estar segura só falta Damasco agora opa opa não é aqui que eu queria era embaixo era embaixo não quero andar pelas ruas de Jaffa quero ir direto pra taverna isso vamos direto pra cá ransom broker não só mercenary horseman o que aconteceu com os ransom brokers desse desse lugar eles sumiram só porque eu tenho 20 prisioneiros pra vender você é louco é deles que eu estou atrás ó ah Damasco is no longer under siege mas não é porque nós tomamos a cidade é porque os muçulmanos conseguiram combater tá complicado mas ao mesmo tempo eu sou teimoso eu não desisto de tomar essa cidade não desisto vamos lá vamos pra cá Ferlan depois eu vou conseguir mais gente em Acre é isso que eu espero 39 armas de Pilgrim meu exército não é forte eu só tenho peregrino armado tudo bem que eles evoluem mas é o que eu tenho tem 8 legal e eu quero cavaleiros de verdade em Acre Knights isso 3 Knights e vamos ver a taverna como anda Ransom Broker Ransom Broker é você que eu queria meu amigo ó compra são 20 prisioneiros pra eu vender vende os dois compra os dois compra esse daqui compra esse compra esse ó Horseman 160 e Caravan Guard 96 ótimo ótimo deixa eu ver Armored Caravan Guard quantos você e mais dois vem eu quero número e quero cavalo quero número e quero cavalo se tiver Caravan Guard normal eu também vou querer peraí antes dá uma passada em Nazaré pra gente recrutar aqui depois eu passo em tiro e aí estou voltando opa haha vou evitar o confronto o cara tinha mais de 200 eu estou me refazendo calma não é hora de ser burro não é hora de lutar agora é hora de refazer ou está tendo um torneio aqui talvez eu dispute não vou disputar torneio bosta nenhuma não bom talvez eu dispute enfim vamos ver o que tem nas tabernas da vida agora tem Reson Broca em todo lugar Pierre Aydar Fulbert Caravan Guard isso aí pronto isso aí estou recrutando esses mercenários porque eu quero um mercenário montado sendo cavalo sendo camelo eu quero montado vamos lá vamos só pra variar um pouco lutar no próximo round deixa eu ver Team Random não Weapon Choice Two Handed One Handed isso tá eu acho que é isso vamos lá done lutar no próximo round o que aconteceu com o Two Handed One Handed ah tem outra não 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 eu editei errado aqui o negócio ou eu não sei lá não estou com paciência escolhada ó 23 de dano eu entreguei Headshot uau mas ele era amigo ele era amigo entreguei 12 de dano vamos lá legal ali ali derrubou derrubou não não captain jesus derrubou interessante ah tournament standings vamos continuar peraí é isso aí é isso aí eu quero eu quero eu quero deixa eu ver peraí polyarm eu quero one handed and shield two handed weapon e não sorteio os equipamentos eu quero isso basicamente isso que eu quero isso isso vamos lá luta no próximo round eu sou o sétimo aí agora sim vambora agora que eu estou acostumado apesar que eu tornei outra história né não tem espaço para andar vamos lá vamos lá vamos lá bora 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 isso acho que tudo conta nesse torneio aqui todo o dano que eu entrego carai é o meu time foi eliminado totalmente meu time meu time foi eliminado eu caí pra eu não sei porque eu estou lutando aqui ainda não me dou bem nesses torneios nas batalhas me dou nos torneios não ainda bem que torneio não conta vamos lá vamos lá vocês querem experimentar um pouquinho do que os muçulmanos passaram lutando contra mim perde o damasco quer experimentar peraí então é vocês não vão experimentar não adianta um torneio meu personagem aí ó eu caí nem sei o que aconteceu nem sei o que aconteceu sardinos me acertou 48 de dano nem sei de onde veio aquilo deve ser o ping meu ping deve estar altíssimo enfim ó sai desse torneio tchau show isso aí vou encerrando o vídeo por aqui vou encerrando o vídeo por aqui se gostaram do vídeo aqui o que que não opa eles cercaram Belford isso não pode ser eu tenho que liberar o próximo vídeo eu tenho que liberar isso aí é isso aí espero que tenham gostado do vídeo aí se gostaram do vídeo aí clica no gostei se não gostaram se gostaram sem problemas clica no gostei se gostaram mais ainda adiciona os favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou